Eu sonho, levo a minha lei, a todas as autoras, onde ouço a tua voz, Fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus em ti é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor, Pai, fala do amor, O meu rio para ele, eu posso me achegar, somente pelo sangue, que nos lava dos pecados, Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor, Pai, Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Doctoralista Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre do amor Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Calvo mais que a terra é fim Calvo mais que a terra é fim Se neste sangue lavados Mais algo que a neve ser Calvo mais que a neve Calvo mais que a neve Calvo mais que a neve Se neste sangue lavado Calvo mais que a neve 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 Se neste sangue lavado Calvo mais que a neve 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 Amém, irmãos Que haja sempre esse desejo Nos nossos corações Que a cada dia Seremos aperfeiçoados Em toda a presença de Deus Para que assim possamos Ser aceitos por Ele Que faremos, irmãos Respondendo o medo Arrepender-nos e cada um de vós Seja batizado Em nome de Jesus Cristo Para a remissão dos vossos pecados E exibereis o dom do Espírito Santo Pois para os outros é a promessa Também para os vossos filhos E para todos quantos estão longe Isto é, para quando o Senhor, nosso Deus Assim chama Queridos Como já vos falei, é constante Também fiz referência A esse momento pela manhã Hoje, enquanto Igreja Presidente da Liberdade, nós Experimentamos um momento muito especial Na nossa vida Mas muito mais especial É para o reino de Deus No todo Porque o reino de Deus Não se define pelas determinações As determinações Não me desagrupam Faz com que pessoas Se identifiquem Com alguns costumes Com alguns aspectos da tradição Ou mesmo Em um momento mais moderno Mas, a minha verdade Tudo que acontece Enquanto adoração Enquanto devoção Concorre na verdade Para o conhecimento Do reino de Deus E eu tenho certeza Que o sentido Se torna A esta noite memorável O momento em que nós Agradecemos a celebrar A cena do Senhor E agradecemos também De receber novos membros Tá? No hall E com grandes Membros da Igreja Sempre tem alegria Para toda a Igreja Para todos os membros Mas, muito mais A alegria Ela é Composta pelos céus Quando a Bíblia diz Que milhares de anjos Se alegram Em um momento Como este Momento em que um homem Seja a necessidade De estar próximo de Deus E se reconciliar Com Deus E isso é Também um motivo Que deve ser Um motivo Então, da alegria Da própria Igreja De nota Faz lembrar Que essa recepção Desses novos irmãos A Igreja do Senhor E a esta Igreja Visível Ela já se deu Muito antes Sobretudo por conta Do arrolado Nome destas vidas Naquela Igreja De nós Que a teologia Chama de Igreja Visível Que é a Igreja gloriosa Que é a Igreja Na qual o Senhor Jesus Já arrolou No livro da vida O nome de todos aqueles Que serão recebidos Nesta noite Assim como A Mara Foi ele Você fica pela manhã Foi batizado Aqui pela manhã E Como outros Que o venturo Ele dá A visão de De Serem acolhidos Nesta comunidade É tanto que O texto Que nós lemos Diz que a promessa É para eles Para os filhos E para aqueles Que ainda vão me vir Ou seja Porque esse processo De salvação Haverá de continuar Inclusive Deus Usará Os próprios Que hoje Sendo batizados Em grossas As filenas Daqueles Que A melhor De gritar Pela verdade Do Evangelho Para levar Essa alvação Também a outros E esses outros Poderem experimentar Desse momento Que é um momento Tão gratificante A vida De Deus Assim meus amados Irmãos Diante dessa oportunidade Eu quero tomar Esse momento Já com o prédio Dessa noite Onde nossa Bibliologia Ela vai ser Um pouquinho Modificada Sobretudo Um caminho Cuidado Para ser Uma Bibliologia Um pouco mais Intensa Mas já De melhor Eu gostaria De refletir Sobre alguns Aspectos Do batismo Onde Assim como A ser do Senhor Ambos Comborre justamente Do definimento De ordem Não se Que significa Porque é sacramento Tanto a ser do Senhor Quanto o batismo E esses Ambos concorrem Para o fortalecimento Da igreja Enquanto o que A ser do Senhor Em todos os seus aspectos Fortalece a igreja Para se acompanhar